Gente, falaram aqui que saiu o tal da DLC de um joguinho aqui, já, porra, nem parece, né, que já tem 10 anos já, velho, corta, os comentários eu solto por aí, né, mas DLC do Elder Ring, vamos ver aqui o anel do véio, foi anunciada, enfim, né, cara, nossa senhora, bom, vamos ver, né, o trailer aí, junto com a galera aqui do, cadê, será que eu boto o chat aqui, mano, boto o chat pra gente ver junto? Se bem que a maioria já viu, né, a maioria já viu, não viu, não, vocês já não viram já o chat, ou o chat, caramba, o trailer, vocês já viram, né, vocês são todos safados, né, saiu meio-dia, né, ainda não vi, tá, beleza, pelo menos um, pelo menos um, bora então ver junto, deixa eu ver, vai sair o som, nossa, ia sair sem o som, velho, então vamos lá, em 3, 2, por que que eu tô contando, não tem mais ninguém aqui comigo, vamos ver. Joguinho legal esse tal de Elder Ring, eu gostei, eu gostei um pouquinho, a Malena aí, ó. Esse é o pirataria, né, quer dizer o torrent? A Malena aí, ó, cara, esse mouse não sai da tela, velho. Nesse lugar, o Ravel vai voltar, mano. Onde você deve morrer, o sangue dos seus amigos, eles são muito orgulhosos. Eles vão nunca sair, eles acabam de estar em um lugar dentro de uma roda. Vamos voltar com uma pira de fogo lá, pra queimar os infernos, velho. Ah, não, vamos ser chupados no jogo, que deu, que deu. Meu Deus, mano. O que é aquele boss do... do Bloodborne lá, pô? Que tem aquela soundtrack foda? Ai, meu Deus, nossa senhora, parece. Não sei por quê. Caralho, é o Malena, esse aí? Tá com mal cara de ser Malena, velho. Ai, meu Deus, já vi pra quem que eu vou apanhar. Oxi! Que foda-se... Que isso, virou o tequim, o bagulho, mano. Mano, ele jogou um jaz, xixi. Que que tá acontecendo, velho? Caralho, vai ter uma metra... Eita, pô. Vai ter um leão da Proherd. Ah, não, eita, a prima da Malena... Malenca? Não, Malenca, sei lá. Meu Deus, velho. Caralho, carpiado, tô fodido ali o pé de ferro. Ih, rapaz, esse aí eu acho que é o que vai bater bastante na linha. Nossa Senhora, velho. Vem agora. Tente pra abrir, parecia que tava ruim, né, né? Aí sim. Eita, porra, velho. Caralho, apareceu um monte de boss, né? Nossa Senhora, cara. Isso aí é a Malenca? 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 Não, é. É, esse aí eu acho que vai ser o desgraçado. Não, mas se ele... Acho que tem que derrotar pra fechar a DLC, talvez ele não seja tão... Puta que pariu, mano. Meu Deus. Miquela, né? Obrigado, gente. Play of Miquela. É, Miquela. Meu Deus do Céu, velho. Meu Deus. Mano, é placa de vídeo, velho. Vou comprar essa edição aí, velho. Caramba. Nossa Senhora. Rapaz, muito foda. Muito foda, cara. Ai, ai, ai. Bom, é isso aí então, né? Nova DLC vai ser dia 21 de junho. Cara, ok, eu acho. Será que eu termino minhas pendências até lá? Porque eu acho que eu vou ter que dar uma jogada no jogo antes. Pra poder... É, provavelmente eu não vou. Eu falo isso, mas... Muito... Cara, com a certeza que eu vou chegar do jeito que zerei o jogo lá, na época de lá. E vou tomar um pau. E é isso. Tá ligado? Mano. Então é isso aí. Vamos esperar mais novidades, né? E vamos aguardando aí. Qualquer novidade aí, me mandem no Twitter, sei lá, em alguma coisa. A gente vê junto. 46 centímetros. Acho que não dá pra ver aqui, cara. 46 centímetros. Caraca, mano. Ah, mas é o da lança também, né? O que eu tenho aqui, né? A Malena aqui. Parece um santinho, né? De igreja. Bem mal feito. Bem bosta. Tá ligado? Mas é que é do... Do AliExpress. Mas de longe parece legal, né? De longe parece legal, né? Mas de perto ela parece aqueles santinhos lá que sua tia tem aí um monte. Tá ligado? Então, mas a ideia é essa mesmo. De longe, tá ligado? Ser legalzinho. Mas de perto é bem merda mesmo assim. Mas é isso. Tomara que tenha a versão falsa dentro. Já vou lá no AliExpress pra ver se tem. E de longe que é pra compor o cenário, né, velho? Então, é isso aí. Bom, mas... Não aguardo então. Dia 21 de junho. Estaremos ao vivo. Né? Pra jogar essa delicinha aí. Conhecida como DLC. Cara, mas eu não sei, né? É, eu tô esperando a versão Shopee dele. É Messer... Mess... Messmer... Messmer? Rapaz. Tá com cara de que vai... Mano, olha o tamanho dessa lança, velho. Vai pegar longe pra caralho isso aí. Vamos tomar um pau. Aí tentar chegar perto. Vamos tomar picada da cobra. Né, cara? Putz, mano. E sem falar no fogo que ele taca lá pra todo lado. Vamos ver de novo. Treino. Às vezes a gente não presta muita atenção na primeira vez, né? É o empalador. Meu Deus do céu. Que delícia. Shin Megami Tensei, né? Vai ter legenda, né? Ele wields love to strive clean the hearts of men. Não sendo medido, tá de boa? Cara, depois da Malena, não sei não, velho. Malena pra mim foi muito mais treta, velho. Quer dizer... Eu acho que foi. Malena foi mais difícil. Logo depois veio o medido. Será que esse aí vai conseguir ser pior que a Malena? Mas não vai não, né? Eu acho que esse aí, como ele é o principal, cara. Eu acho que ele não vai ser o mais difícil, velho. Chute, tá ligado? Porque... Olha o Ravel aí. O sangue deve ser. O sangue dos seus amigos? Eles são tão perigoso. Que a Malena é aquela carniça toda, mas ela não é dos principais, né? Você não precisa deltar ela pra zerar o jogo, velho. Cara, essa pira de fogo aí, o potão de fogo. Ai, carai, velho. Tamanho disso aí. Mano, olha isso. Deixa eu dar aquela sugada gostosa, velho. Cara, como que é aquele boss da DLC? O principal lá, velho. Do Bloodborne, pô. Carai, tá... Oh, meu Deus. Tá aqui, assim, ó. Que agonia, velho. Tem a soundtrack mais foda lá? Ai, meu Deus. Esqueci. Mas não sei, me lembrou, tá? Carai, o visual dele. Não sei por que me lembra Cavaleiros do Zodíaco, velho. É o Ludwig. Isso. Lauren, esse é outro de fogo lá. Desgraçado. Não sei. O tamanho dele ali, um pouquinho, me lembrou o Ludwig. Mas tem um ali que tá em cima do pé de pano, fudido ali. E aqui também, né? Lembra. Ah, esse aí, ó. Bem legal esse aí também. Esse pode ser cabuloso, hein? Caralho, mas que porra. Nossa, eu não tinha prestado atenção nisso, cara. Caralho, mano. O bicho tirando a espada do olho? Que diabo é isso, mano? Olha isso. Mano, arrancando a cabeça junto, né? Death. The main race of the world. Esse vai ser difícil, cara. Mas eu acho que talvez não seja o mais difícil da DLC. Vamos ver. É que também na DLC os caras ligam o... Foda-se, né? Geralmente, né? É isso aí, mano. Foda. O jogo vai tá aqui. A DLC vai tá R$215,00. Rapaz. Ah, na Steam, R$150,00. Meu Deus, que diferença. Cara. R$150,00 eu acho um bom preço, hein? Tipo, é foda falar isso, né? R$150,00 um bom preço, mas... Levando em consideração o que a gente tem hoje, né? De preço. Pô, eu aposto que vai ser gigante essa DLC, velho. Se for R$150,00 contra, eu acho que tá bom, mano. Sério é 1. Entendeu? R$5,00 tá R$200,00? Podia ser pior, velho. Sério é 1. É que, porra, é Eldering, né, galera? É, Eldering, é tipo... Sabe que vai vir coisa boa, né? Vai vir, vai vir... Vai ser foda, tá ligado? No mínimo, foda, tá ligado? O que eu achei, cara? Achei incrível, né, velho? Um monte de boss aí pra gente se fuder pra caralho. Vai ser legal, vai ser legal apanhar pra caramba. Ai, tô preocupado, na verdade. Porque... O escalonamento de dificuldade em Eldering, ele... Teve alguns bosses, assim, que foram terrivelmente difíceis aí. Sério, ó. Sério, velho. Não era só a Malena, né? Tinha uns outros aí que, pelo amor de Deus... Cara, acho que o Eldering, eu acho que foi o que teve o maior número de bosses difíceis. É que o jogo era bem maior também, ele foi bem maior, mas... Teve muito boss difícil. Muito boss difícil, velho. Nossa, o Radan lá também, Malena... Desgraçado de cristal... O que mais? O último boss foi... Foi dificinho... Mas, vamos ver, né? Vamos ver. É que nas DLCs, cara, pelo menos nos outros Souls lá, cara... Geralmente é quando eles metiam os bosses mais difíceis, né? Estão falando que o mapa da DLC vai ser maior que Linkrave. Pelo amor de Deus. Vamos lá, sim, cara. Os dois da pele divina? Não, esse aí eu não achei tão difícil, não. Teve a versão deles na torre lá. Que eu acho que tá até sozinho, eu não lembro. Que porra, foi muito mais treta, velho. Os dados... Tava tipo umas torres lá, opcional. Geralmente é isso, cara. Tipo, boss opcional, boss de DLC. Os caras tá nem aí, não, mano. Os caras falam, foda-se. Se vira aí, cara. Você comprou a DLC aí, de um jogo que você já zerou, tem mais que se foder mesmo. Tá ligado? Acho que eles só não pesam a mão muito, assim, no jogo principal. Porque imagina a frustração da galera não zerar o jogo. Mas... DLC e boss opcional, os caras... É isso aí, vamos ver, né? Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá chegando, então, gente. Finalmente. Depois de dez... Tá, um... Eu vou te ver, né? Eu vou te ver.